Música Só estou aqui com o Fábio Saeg da Zoli e acompanhando as transformações no mercado digital, mercado de agências, consultorias um novo posicionamento das agências a gente está vendo acontecendo no dia a dia consultorias comprando agências, agências se juntando com outras e aí o Fábio acabou de passar por uma transição nas agências dele compraram outra agência, queria que você explicasse um pouquinho aí Fábio Legal Flavinho, primeiro a Zoli, ela é 11 anos de mercado que a gente está ela é uma nova marca para quando a WROI mais lúcida que era uma agência de marca digital e uma consultoria de dados se juntou e agora recentemente fez a aquisição da GPMedia, uma das principais agências de performance a gente apresenta a Zoli no mercado como uma empresa ou uma agência de market service e de data business de um mercado onde tem uma dificuldade ainda muito grande de uma cultura de dados uma organização estrutural para isso uma maturidade dos profissionais das empresas para se olhar uma estratégia de negócio, uma consistência de construção e análise avançada de dados para poder ter uma ativação de marketing cada vez mais consistente que se retroalimente e traga obviamente dinheiro no bolso do consumidor essa é a proposta que a Zoli tem, é de educar o cliente e de botar essa cultura de dados para depois sim entrar com a operação e ativação de marketing digital Fábio, fala um pouquinho mais do mercado, dos anunciantes, dos e-commerce quanto eles já estão preparados para essa... na prática, né, trabalhar com dados a gente, enfim, fala de dados, fala de big data já há 10 anos ou talvez mais mas agora parece que as tecnologias e na prática as coisas estão acontecendo ou ainda não? Qual a sua visão? Na verdade, como eu estava comentando, Flavinho, a cultura das empresas está mudando as empresas estão buscando cada vez um novo CMO, né, que é um profissional que não está só liderando o marketing digital, mas está liderando a estratégia de negócio da empresa Eu já ouvi falar de CDO também, para esse cargo, o digital, né, o Digital Officer Exatamente, né, o Chief Digital Officer, né Então, essa mudança que vem, obviamente, de um mercado maduro como americano e europeu para cá dentro do Brasil ou os CMOs, os diretores de marketing, eles estão tendo que se lapidar para esse caminho de olhar o negócio e dentro desse novo olhar dados é um pilar dos mais importantes e passa por uma mudança também do CTO, do cara de tecnologia que antes era responsável por encabeçar a estratégia, mas que não necessariamente estava linkada com a estratégia de negócio e operação de marketing Então, o nosso papel hoje é ajudar essa nova demanda, né, para trazer uma cultura, né, uma estruturação dessa cultura de dados para dentro da empresa para olhar o negócio, o cliente, olhar não mais o custo de aquisição, o last click, mas olhar o modelo de atribuição da jornada do consumidor dentro do... O consumidor é único, né O consumidor é único, a jornada, ela tem momentos, mas ela acontece da maneira que o cliente quer na hora que ele quer Não existe mais um espaço para achismos, porque o consumidor está dando dados e está deixando rastros e fazendo solicitações que precisam ser ouvidas Então, a gente nada mais faz do que entende, estrutura esse processo para depois agir Para depois entender quais são os canais, quais são as metodologias e as caixinhas do marketing que precisam estar trabalhando para essa jornada, para olhar um lifetime value, uma análise co-host desse cliente e de fato trazer inteligência e otimização do recurso da empresa, né, e dinheiro no bolso Muito bom, para finalizar aqui, eu fiquei com um dilema por um tempo, agora cheguei a uma conclusão, quero ver se você concorda Fui em alguns eventos dos CIOs para entender como os CIOs estavam sendo, começando a ser esses caras de digital, né E como que é a linguagem desses CIOs para a gente falar marketing com eles E parece, me parecia e estava bem claro que isso era uma tendência que CIOs iam dominar o mundo do marketing Mas por outro lado, o CMO, o diretor de marketing, o gerente de marketing, que começa a entender de tecnologia Que aprofunda mais em tecnologia, em dados, ele também está preparado para ser esse cara Então, a minha conclusão é ficar no meio do muro, em cima do muro mesmo É o cara que estiver mais preparado que vai assumir, seja CIO ou seja CMO ou pode ser até um outro C na empresa, né Você concorda com isso ou não? O cara de tecnologia tem muito mais facilidade para aprender marketing do que o marketing aprendendo tecnologia Na verdade, concordo 100% com você que a gente tem que deixar muitas vezes essas siglas de lado, né Eu acho que o importante é você ter competência, né, da sua área Mas eu acho que o profissional que vai liderar, né Ou que está sendo preparado para liderar essa área, a nova empresa entendendo esse novo consumidor Esse conceito aí de jornada, é o profissional que mais entender do negócio E aí dentro do negócio vai entender as etapas, a importância da tecnologia A importância da implementação, dessa cultura de dados Da organização processual, né, que ele precisa muitas vezes vir da diretoria para baixo Para que a empresa tome uma decisão estratégica de posicionamento, qual o caminho vai tomar Que às vezes é dolorido, né Mas eu acho que assim, o profissional que entender melhor do negócio Entender mais a necessidade do cliente E escutar esse cliente Vai ser o profissional que vai sair melhor e a empresa que tiver esse profissional também Perfeito, concordo plenamente A gente está aqui no direto do Fórum E-Commerce Brasil 2017 Prazer Obrigado, Flavio Essa aula aqui curta, mas bem objetiva E, pô, vamos ajudar o mercado a se desenvolver cada vez mais Acho que esse é o caminho da gente fazer Crescer, todo mundo crescer junto, né Isso mesmo, tem que educar o mercado e a gente ser educado também junto com ele Muito bom, obrigado, pessoal Obrigado, pessoal